Venho para esta triste notícia que chega morre cantora Gal Costa. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil, morreu aos 77 anos em São Paulo, nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Ela havia dado uma pausa em shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador e como Baby, meu nome é Gal, chuva de prata, meu bem, meu mal, pérola negra e barato total. Foram 57 anos de carreira, iniciada em 1965, quando a cantora apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ela ainda era Maria da Graça quando lançou Eu Vim da Bahia, samba de Gil sobre a origem da cantora e do compositor. Três anos depois, veio outro clássico, Baby, de Caetano Veloso. A canção foi feita para Maria Betânia, mas Gal a lançou em disco, e a projetou no álbum Manifesto da Tropicália. Divino Maravilhoso de Gil e Caetano, foi outra da fase tropicalista. Ao longo dos anos 60 e 70, ela seguiu misturando estilos. Dedicou-se ao swing de Jorge Ben-Jor com Que Pena, Ela Já Não Gosta Mais De Mim, e foi pelo rock com Cinema Olímpia, mais uma de Caetano. Meu nome é Gal de Roberto e Erasmo Carlos, serviu como carta de apresentação unindo Jovem Guarda e Tropicália. Ao gravar Pérola Negra, em 1971, ajudou a revelar o então jovem compositor Luiz Melodia, de 1951 a 2017. No mesmo ano, lançou Vapor Barato, mostrando a força dos versos de Jardes Macalé e Vali Salomão. Ela seguiu gravando várias músicas de Gil e Caetano, mas foi incluindo no repertório versos de outros compositores como Cazuza, Brasil, 1998, Michael Sullivan e Paulo Massadas, Um Dia de Domingo de 1985, e Marília Mendonça, Cuidando de Longe, 2018. Ela estava em turnê com o show As Várias Pontas de uma Estrela, no qual revisitava grandes sucessos dos anos 80 do cancioneiro popular da MPB. Açaí Nada Mais Sorte e Lua de Mel eram algumas das músicas do repertório. Bem recebido pelo público e pela crítica, esse show fez com que a agenda de Gal ficasse agitada após a pandemia. A estreia aconteceu em São Paulo, em outubro do ano passado. Além de rodar o Brasil, Gal entrou na programação de vários festivais e ainda tinha uma turnê na Europa prevista para novembro. O último álbum lançado foi Nenhuma Dor, em 2021, quando Gal regravou músicas como Meu Bem, Meu Mal, Juventude Transviada e Coração Vagabundo, com cantores como Seu Jorge, Tim Bernardes e Criolo. Muita tristeza o Brasil perde uma das maiores cantoras que tivemos. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.